Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí para dar uma força a um amigo que é uma questão sobre força elétrica com três cargas pontiformes fixadas num plano, né? Então vamos ver como é que funciona isso aí. A questão diz o seguinte, uma carga de 5 microcúlubes é posicionada em um eixo Y na posição Y igual a 6 centímetros. Deixa eu abrir o parênteses aqui que eu modifiquei esse número. Na questão original estava um número chatíssimo e teria que fazer conta com calculadora que não é o propósito aqui do trabalho, né? Esperaria que seria de bom senso das bancas terem esse cuidado também, né? Porque o aluno não tem direito à calculadora na prova, então por que você vai colocar um número maluco lá para fazer conta? Mas vamos nessa. E uma segunda carga de 5 microcúlubes posicionada no eixo Y só que na posição de menos 6 centímetros. Determina a força que a carga de 2 microcúlubes localizado no eixo X em 8 centímetros está sofrendo, né? Bem, K0 é 9 vezes 10 a 9 no sistema internacional e a lei de Coulomb, força é igual a K0, Q1, Q2, distância ao quadrado. Aqui você descobre qual é o módulo da força, por isso que eu não botei setinha na cabeça de ninguém, tá? Tá pensando em termos de módulo. Aí você fala que assim, Ramon, você não tá dizendo a unidade, tá dizendo que é assim? É porque eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Se eu isolar K0, quem vai ser K0? Força, que multiplica a distância ao quadrado, dividido por carga, carga. Então, a dimensional dele vai ser o quê? Força, são newtons, distância ao quadrado, metro ao quadrado, dividido por Coulomb, Coulomb, Coulomb ao quadrado. Nada impede, se você quiser colocar numa linha só, botar assim, ó, Coulomb elevado a menos 2 e você tem a dimensional do K0. Coisa que não é muito ensinada por aí, mas é muito útil por um montão de motivos. O primeiro é que você começa a entender claramente o que é a grandeza, o que é a unidade. E se você esquecer a fórmula, basta você olhar para a unidade aqui, da constante que você tem, para poder reconstruir a fórmula caso você queira. Beleza? Bem, isso tudo dito, vamos fazer as contas, né? Eu já botei aqui, ó, 6 centímetros, 8 centímetros, como é um triângulo 3, 4, 5, 10 centímetros de distância aqui, né? Então, é 3 vezes 2, 4 vezes 2, 10 vezes 2. Ah, Riemann, mas não gosto do triângulo 3, 4, 5? Pensa em termos de Pitágoras, né? 36 mais 64, 100, raiz de 100, 10. Então, de qualquer forma, essa distância aqui é de 10 centímetros e essa distância daqui também é de 10 centímetros. Então, qual vai ser o valor da força? K0, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes uma carga, 5 micro, 5 vezes 10 elevado a menos 6. A outra também, 2 micro, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Distância de 10 centímetros, só que você tem que passar por metro, 10 elevado a menos 1 metro, né? Ou 0,1 metro é igual a 10 centímetros. Esse meu zero ficou um horror, né? Deixa eu melhorar aqui. 0,1 metro é igual a 10 centímetros, o que dá rigorosamente no mesmo. Então, para poder ficar bonitinho, só falta você colocar a distância ao quadrado. Então, a sua força vai ser de 9 vezes 5, 45, vezes 2, 90, vezes... Vou ver as potências 10 em cima, ó. Deixa eu até pegar outra cura aqui. Vou fazer em verde para vocês verem, ó. Então, 9, menos 6, 3, menos 6, menos 3. Então, vezes 10 elevado a menos 3. Embaixo ficou 10 elevado a menos 2. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 9 vezes 10 elevado a menos 2, dividido 10 elevado a menos 2, né? Então, eu cortei isso aqui com aqui, deu 10 elevado a menos 2. E 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a menos 2, dão-se as mãos e vão embora. Então, a sua força vai ser de 9 newtons. Legal? Então, você já sabe que essa criança daqui vai fazer uma força de repulsão aqui com o valor de 9 newtons. E essa daqui vai fazer uma força com a atração de 9 newtons com esse ângulo aqui, que não é difícil a gente determinar, tá? Mas, vamos fazer isso aqui, tá? Você quer saber qual é a resultante? Então, vou pegar uma canetinha reta aqui para melhorar a visualização de vocês. E vou desenhar em azul a força de repulsão causada pela carga azul ali, né? Que é a carga positiva. E, em roxo, a força de atração, porque tem sinais opostos, causada pela carga roxa. Se você completar o paralelogramo, você vai ter sua resultante aqui em vermelho. Vamos daqui para cá, 3, 4, 5, 6, assim, para ficar bem proporcionalzinho, para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Legal? Essa daí é a resultante. Bem, pessoal, qual conta que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que usar a lei dos cossenos? Nem precisa, tá? Porque se eu traçar essa linha daqui, ó, eu posso dividir a minha força em duas metades. Uma metade até aqui e uma metade até aqui. Enxergaram? E como esse triângulo aqui é 3, 4, 5? Esse triângulo aqui também é 3, 4, 5. Enxergaram? Porque está alinhadinho. Então, não é difícil. Porque aqui eu tenho 9. Vou dizer que aqui eu tenho X. Então, ó, X está para 9. Assim como, ó, o lado de cá é o 3, né? Que aqui era 6 e aqui era 8. Então, o lado em pé é 3. Assim como 3 está para a hipotenusa, que é 5. Então, metade da força vai dar 27. Dividido por 5. Então, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. O meu jeito de fazer a conta. Dividido por 5 eu acho que ia ficar mais fácil, né? 54 dividido por 10, 5,4 newtons. Mas essa aqui é a metade, é só o pedaço de cima daqui. Então, tua resultante é o dobro disso. Tua resultante, então, vai ser de 10,8 newtons apontado assim para baixo, caso você queira ver ela aqui vetorialmente. Tranquilaço, pessoal. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acredito que é uma questão muito elucidativa que mexe com um monte de conceitos aí de física, né? Tanto de eletricidade, um pouquinho de geometria, também soma de vetores. Eu acho que é uma questão que ajuda muito a consolidar o que você aprendeu até agora. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like, compartilha com os amigos se gostam do trabalho com os inimigos, se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada na descrição do canal, onde tem um drive com um montão de questão lá, um montão de coisa para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. Abraço.